Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Nay Gomes e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um canto mitrado super fácil e descomplicado pra vocês estarem aplicando aí nas peças de vocês. E aí, quer aprender? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Pra começar a fazer o canto mitrado, a gente vai precisar cortar aqui, ó, um quadrado. Eu tô fazendo na medida de 5 por 5 esse quadrado. E aí, a gente dobra esse quadrado no meio e vamos dobrar novamente. Aí, aqui, ó, nessa pontinha, tá? Da abertura, a gente vai fazer uma marcação aqui de 1 centímetro. De 1 centímetro pra gente poder cortar essa pontinha, a gente conseguir fazer depois a bainha ali no canto mitrado, tá? Então, aqui, ó, fiz a marcação e agora eu vou vir com a tesoura e vou cortar bem aonde eu fiz essa marcação, ó, tá? Aí, ficou assim. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar esse quadrado, tá? Ele vai tá assim, ó. Eu vou posicionar ele dessa forma na pontinha. Ó, a ponta tá aqui. Eu vou posicionar ele aqui, ó, nessa pontinha, tá? E aí, eu vou riscar aqui, ó, desse jeitinho, tá? Risca fazendo a forma desse triângulo. Por que que a gente vai fazer isso? Porque depois a gente vai costurar somente nessa linha, nessa marcação aqui do meio, aqui, ó, daqui até aqui. E aqui, essa parte vai ficar sobrando pra gente fazer um pique aqui nesses dois tracinhos e a gente conseguir fazer a bainha e o acabamento do canto mitrado. Então, a gente vai fazer isso em todas as pontinhas, tá? Do que vocês estiverem fazendo. Dá pra tá fazendo isso aqui em jogo americano, em guardanapo. No pano de prato também dá pra fazer, tá? Ó, aí vai marcando todos os pontos do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Tá? Ó, desse jeitinho. E agora, a gente vai começar a fazer a marcação. Como que a gente vai fazer essa marcação? A gente vai vir aqui, ó, no meio do triângulo e a gente vai fazer um risco, tá? Bem no meiozinho aqui, ó. Vou fazer um risco nesse triângulo. Se vocês preferirem, vocês podem fazer da seguinte forma, ó. Dobra novamente esse triângulo que a gente já fez, posiciona ele aqui, ó, e aí a gente vai ter exatamente o meio do triângulo. Aí a gente vem e faz um traço. Desse jeito, ó. Tá vendo? E aí, aqui eu tô usando caneta normal, mas é interessante vocês usarem caneta que apaga, tá? Pra não ficar a marca depois e vocês conseguirem apagar. Tô fazendo aqui só pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Ó, faz assim a marcação. E faz em todas as laterais a mesma marcação. Daí a gente tem o meiozinho certinho do triângulo. Ó, desse jeito, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai lá na máquina, a gente vai começar a costurar esses cantinhos que a gente marcou, pra gente conseguir fazer o canto mitrado, tá? Vamos lá pra máquina agora, pra vocês verem como que vai funcionar. Olha só como que a gente vai começar a fazer isso aqui. A gente vai dobrar essas pontinhas, tá? Ó, bem no meiozinho, a gente vai dobrar o triângulo bem no meio. A gente vai unir essas duas pontas e a gente vai passar uma costura aqui nesse triângulo que a gente fez em todas as laterais. Só que lembrem-se do tracinho que a gente fez aqui, que não é pra costurar. A gente vai costurar, tá? A gente vai vir costurando ele daqui. Chegou no pontinho aqui onde eles se encontram, a gente vai parar e vai sobrar uma parte sem costurar. Eu vou costurar aqui pra vocês verem. Olha só, ó, aqui, ó, eu vim, eu vim costurando, ó, costurei, chegou aqui, ó, no pontinho, eu parei, tá? É aqui que a gente vai fazer esse pique pra gente conseguir dobrar pra dentro, pra gente poder fazer o acabamento. Então, agora eu vou fazer isso em todas as laterais. Então, agora eu vou fazer isso. Pronto, meninas, ó. Já costurei todas as laterais, tá? Já costurei todas as laterais. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e vai cortar esses excessos de tecido que ficou. Mas aqui, ó, tá vendo? A gente fez aquela marcação aqui, ó, nesse tracinho que tá passando reto aqui. A gente vai vir aqui e vai fazer o pique com a tesoura nele todo, tá? É aqui que a gente vai fazer o acabamento. Aí, a gente vai fazer um piquezinho aqui, ó. Cuidado pra não cortar a linha, tá? Que vocês for... Que vocês costuraram. Cuidado pra não cortar a linha que vocês costuraram. E aí, a gente vai ter aqui, ó, um pique, tá? Bem aqui no meiozinho. E agora, eu vou cortar esse excesso aqui, ó. Dessa forma, ó. Desse jeitinho, ó. Cortei. E aí, fica uma parte sobrando aqui. A gente faz isso na mesma lateral. A gente faz isso em todas as laterais, ó. Que eu vou fazer novamente. Como que eu vou fazer? Venho aqui, ó. Dou um pique. Do tamanho do... Do tamanho do risquinho, tá? E aí, eu venho aqui e tiro essa partezinha aqui, ó. Tá? Aí, fica dessa forma aqui. E faço isso em todas as laterais. Ó. Venho de novo nesse daqui. Vou fazer novamente, ó. Pique. Ó, vou fazer, ó. Pra vocês verem, ó. Pique, tá? Dou um pique aqui até chegar ali. E venho aqui, ó. E faço isso aqui, tá? Ó, vou fazer de novo. Ó, dou um pique aqui. É onde as laterais, tá? Se encontram. E venho aqui e arranco essa parte que está só. Sobrando aqui, ó. Desse jeito. Tá? Aí, fica dessa forma. A gente faz isso em todas as laterais. Agora, é a hora da gente começar a virar esse tecido pro outro lado. Como que a gente vai fazer, ó? A gente só vem aqui, ó. Insere aqui o dedo indicador. Ó. Insere o dedo indicador aqui. E aí, a gente vai segurar essa pontinha, ó. Desse jeito, ó. Segura com o dedo polegar e a gente desvira pro lado de lá. Aí, vocês podem usar o auxílio, né? Auxiliar com a tesoura, tá? Fazer o cantinho bem direitinho, ó. Ficou assim. A gente faz isso em todos os lados. Ó. Isso é um jeito... Isso é um jeito bem facinho de fazer canto mitrado sem erro, tá? Ó. É uma técnica ótima pra gente tá fazendo guardanapos. E os panos de prato também dá pra fazer dessa forma, sem problemas. Ó. Corta um aqui. Segura, ó. E passa pro lado de lá. Vem com a tesoura aqui pra auxiliar, fazer o cantinho direitinho. Ó. E aí, já ficou o cantinho certinho de todos os lados. E agora, o que que a gente vai fazer? O ideal agora é a gente ir lá pro ferro, a gente passar essa lateral aqui, ó. Tá? A lateral encontrando aqui as pontinhas. Eu vou lá pro ferro, vou passar essas laterais. E depois eu vou voltar pra vocês verem como que a gente vai fazer o acabamento disso daqui. E aí, tá gostando do vídeo? Eu tenho um recadinho pra te dar. Sabia que eu tenho um curso onde eu te ensino a fabricar panos de prato desde a bainha até a finalização, todo 100% online, com práticas descomplicadas e simplificadas pra você aprender aí a fazer panos de prato e arrasar aí nas vendas do seu ateliê. Todas as técnicas que eu uso aqui no meu ateliê, eu vou te ensinar através desse curso. Então, se você está interessada, eu vou deixar aqui no box de informações o link pra você vir fazer parte e ser minha aluna. Então, vamos voltar lá pro vídeo. Ó, meninas, então aqui eu já liguei meu ferro e agora eu vou começar a passar, tá? Daí é importante a gente fazer o seguinte, ó. Vem aqui, ó, assenta tudo primeiro, tá? Vê se tá certinho. E aí, a gente vem aqui no ferro e vai passando o ferro pra vincar essa parte aqui pra ajudar e auxiliar a gente aí na hora que a gente for fazer o restante, tá? Então, aqui, ó, já passei um lado e agora eu venho pro outro. Aí, faço de novo, ó, puxo aqui, ó, e vai ficar assim. Vai ficar essas pontinhas aqui, ó, tá vendo, ó? Vai ficar essa pontinha aqui, mas não tem problema, porque depois a gente vai arrumar isso aqui. Então, vai passando, ó, vem do outro lado, ajeita novamente, e vem passando aqui. Ó, vem aqui, ó, de novo, passa o ferro. Certo? Agora, a gente vai começar a fazer o acabamento. Como que a gente vai fazer? Olha só como que fica o outro lado, ó. Fica bem certinho, ó, tá vendo, ó? Pontinha, ó, pontinha, bem direitinho, tá? E agora, a gente vai começar a fazer essa parte aqui que ficou sobrando. Como que a gente vai fazer? Vocês tão vendo aqui, ó, que ficou sobrando essa parte aqui, tá? Aquela pontinha que a gente deu um pique. A gente vai dobrar essa pontinha pra dentro, ó, desse jeito, ó. Dobra pra dentro, ó, dessa forma, e a gente vai passando o ferro de novo. A gente vai fazer isso em todos os cantinhos que a gente fez o piquezinho. Aí, já vai dar o acabamento aqui, ó. E a gente depois vai lá pra máquina pra finalizar. Então, aqui, ó, já vai dobrando ele pra dentro, ó, dobra. Tá? Aí, tem que lembrar de dobrar sempre o mesmo tanto. E aí, vai passando o ferro também pra já auxiliar. Ó, tá vendo? Já vai ficando certinho, ó, tá vendo? Então, agora aqui, eu vou passar todos os cantinhos pra gente poder voltar lá na máquina e tá finalizando essa parte aqui. Ó, fica certinho. Exatamente igual dos dois lados. E agora, a gente vem aqui do outro lado e faz a mesma coisa, ó. Dobra pra dentro. E vem com o ferro passando pra dar o acabamento. Se vocês fizerem as marcações todas iguais, não vai ter erro, tá? Vai dar certinho. Vocês podem fazer aí, me contar depois. É um jeito bem fácil de fazer. Vem dobrando e venho passando. E aí, ó, tá? Olha só a perfeição que vai ficando, gente. Vai ficando muito perfeitinho. Então, é uma técnica, assim, bem simples, tá? É com algumas coisas basiquinhas que vocês conseguem fazer um canto mitrado bem simples, bem facinho, sem complicação, de uma forma prática que eu ensino pra vocês. Ó, aqui eu já finalizei. Deixa eu só consertar aqui que eu acabei... Que eu acabei desarrumando aqui essa parte. Aqui eu tô com o orelha. Certo, ó, meninas? Então, aqui, ó, ficou ok. Agora, a gente pode ir lá pra máquina pra gente passar a última costurinha e já finalizar esse canto mitrado. Pronto, meninas, agora que a gente já passou lá no ferro, agora a gente vai começar a fazer aqui as costuras, tá? É, pra finalizar esse canto mitrado. É, a gente já só vai passar uma costura agora, um peçantinho na pontinha aqui, ó. Se vocês tiverem máquina doméstica e a máquina de vocês tiverem ponto decorativo, também é bem legal tá passando ponto decorativo aqui nessa parte. Fica bem bonito e bem diferenciado o trabalho. Então, aqui eu vou usar a máquina reta mesmo, mas aí fica a critério de vocês, caso vocês queiram tá usando ponto decorativo, tá? Então, agora é só a gente passar um peçantinho, ó. Eu uso esse pé de peçponto aqui, que é muito bom, deixa o acabamento bem bonito. Mas dá pra fazer também tranquilamente com o pé de costura reta normal. Então, vamos lá. Chegou aqui no final, só dá um retrocesso, tá? Aí já ficou pronto o nosso cantinho mitrado. Olha só como fica perfeitinho, tá vendo, ó? Fica perfeitinho. Aqui tá mostrando um pouco, porque eu usei caneta normal, tá? Mas daí vocês podem usar a caneta que apaga, que daí não vai ficar com essas marcações aqui de caneta, tá? Então, aí, ó, chegando aqui no cantinho, a gente continua, tá? E fica perfeitinho, ó, o canto mitrado, super fácil de fazer, tá? O ponto da minha máquina tá meio desregulado. Tem que regular aqui. Mas ficou aqui, ó, desse lado que dá pra ver bem certinho. Aqui ficou bem direitinho, tá? Se vocês seguirem os passos direitinho com as medidas que eu passei, vocês vão conseguir fazer um cantinho mitrado bem fácil e sem complicação, tá? E aí, podem usar em pano de prato, em guardanapo, em jogo americano, aonde vocês preferirem, tá? E aí, outra coisa que é o tamanho do quadrado que a gente usa, tá? Aqui, nesse tamanho aqui, eu usei tamanho de 5 cm por 5 no quadrado e dobrei pra virar o triângulo. Mas, se vocês quiserem essa dobra aqui maior, mais larga, vocês podem tá cortando um quadrado maior, por exemplo, de 7 por 7. Aí, vai depender do tamanho que vocês querem essa viradinha aqui, que seria a bainha pra fazer aqui o canto mitrado, beleza? Então, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Já peço pra vocês se inscreverem aqui no meu canal, se vocês querem mais conteúdos como esse, já me ajuda bastante aí. Clique em gostei, tá? Se inscreve aqui no canal, clica ali no sininho pra vocês serem notificadas quando eu tiver vídeo novo. E é isso, obrigada e até o próximo vídeo.